Estava posto, à noite estava frio. As duas que, já digo mais assumidamente, com o Presidente da República, sem deixar de ser um Presidente da República, é lúcido. Isto é, que não está fechado uma torre de marfim, portanto tenta acompanhar, se possível, presencialmente o que se passa na Portugal, na Europa. A primeira é esta. Um dos problemas da política hoje é o pagar a fatura da falta de utopia. Os populismos que estão a surgir, nos termos em que estão a surgir, muitas posições antissistema assistemáticas que estão a surgir, resultam de os sistemas se terem fechado demais, serem todos parecidos com todos. Serem todos iguais a todos. E quando todos são iguais a todos, é preciso que apareçam outros diferentes dos que são iguais entre si. Porque há uma reação natural. Essa reação que está presente, claramente, nós sabemos, na Europa, em várias tonalidades, de várias formas, mas está presente no mundo. E quando as pessoas se queixam daquilo que está a suceder, eu digo, talvez, ao olharem para as causas, começarem pelas causas e perguntarem-se porquê que é possível ter-se chegado ao ponto de se defender isto, de haver estas opiniões, de haver estas propostas, que, para muitos, parecem básicas, do ponto de vista ético, básicas do ponto de vista político, básicas do ponto de vista económico ao certo. Por uma questão de exaustão, de cansaço, de falta de imaginação. Obrigado. 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 Obrigado.